Galera, beleza? Aqui quem fala é Gregori Nobre e nesse vídeo eu vou trazendo pra vocês informações exclusivas de fontes confiáveis sobre o concurso da Guarda Municipal de Pacajuiz. O concurso vai sair ainda nesse ano. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo o período em que o edital vai sair, isso tudo por fontes confiáveis, pode confiar, fontes boas mesmo, certo, cara? Fontes verdadeiras. E eu vou mostrar pra vocês o período do concurso, quando é que ele vai sair, o salário inicial da Guarda Municipal de Pacajuiz, que é um salário muito bom, vocês vão gostar. E também a quantidade de vagas previstas, quantas vagas mais ou menos vai ser esse concurso, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Gregori Nobre, sou guarda municipal de Fortaleza e é estudante de medicina. Pra quem tá vendo meu canal pela primeira vez, dá logo o like no vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Esse concurso da Guarda Municipal de Pacajuiz é um concurso pra quem é caveira, certo? Lá a Guarda Municipal é trabalho de rua, trabalho ostensivo, abordagem na área urbana, na área rural. Cara, pra quem não tem perfil, nem faça, cara. Quem não for caveira, não faça. Não é emprego, não é trabalho, é vocação. Você tem que ter vocação pra ser policial. Lá a Guarda não é vigia, não. Lá a Guarda não é porteiro, não. Lá a Guarda é polícia, certo? Como aqui em Fortaleza, como muitos guardas aqui de Fortaleza aqui, é polícia. E lá também, a Guarda lá é polícia. Então você que é caveira, você que tem o sonho de ser policial, dá aí um concurso bom pra você. Guarda Municipal de Pacajuiz. O link dos nossos patrocinadores vai estar aqui embaixo, dê um joinha no vídeo, se inscreve no canal. E agora sim, bora pro vídeo. Sobre o concurso da Guarda Civil Municipal de Pacajuiz, saiu recentemente uma nota na página deles, no Facebook, escrita por nada mais, nada menos do que o secretário de segurança do município. Então é o chefe máximo lá da guarda. Chefe máximo não, porque ele fica abaixo do prefeito, mas assim, da parte de segurança pública, ele tá lá no máximo. E ele publicou o seguinte, Senhores internautas que acompanham as publicações da GCMP, que é a Guarda Civil Municipal de Pacajuiz, querem informar a todos que o concurso da GCMP sai agora, no primeiro semestre. Então, aos caveiras de plantão, Bizu é focar nos estudos e no físico, porque aqui só vai entrar quem tem vocação. Todas as etapas serão eliminatórias, desde o teste físico, médico, psicológico, curso de tiro, investigação social e etc. Aqueles que estão procurando emprego, aconselho que não faça esse concurso, pois que aqui não é emprego, é vocação. Boa tarde e boa sorte. Então essas foram as palavras do secretário de segurança lá de Pacajuiz. Ele já retirou isso do ar, já retirou isso da página, não sei o porquê. Talvez seja porque isso pode criar esperança em muita gente, talvez o concurso não seja tão rápido como ele tá dizendo, mas ele publicou isso e depois ele tirou. Então um colega meu, aqui da Guarda Municipal de Fortaleza, um colega meu que eu confio bastante, ele pegou essa publicação dele e me mandou. Ele me mandou em forma de texto. Tá ok? Então a Guarda Municipal lá de Pacajuiz é uma guarda muito, muito operacional, certo? Lá é trabalho de polícia, tá? Pra você que não tem perfil pra ser polícia, não faça esse concurso. Como o próprio secretário de segurança do município colocou, lá a guarda é polícia. A guarda lá você tem que ser caveira, tá? Pra entrar. Não tem negócio administrativo, não tem negócio de patrimonial, não, é rua, patrulhamento, como vocês podem ver no vídeo, tá? E isso que tá aparecendo no vídeo é a Guarda Municipal lá de Pacajuiz. Esses aí são os guardas municipais de Pacajuiz, trabalhando. Então o trabalho é esse daí, é trabalho de rua, abordagem, apreensão, prisão, tá? A guarda lá é 100% armada, tá? Vou já mostrar pra vocês quais são as armas que eles usam lá. Investimentos para 2019, né? O que é que eles vão fazer em 2019? Olha só. Aquisição de três espingardas calibre 12, aquisição de cinco revólveras calibre 38, aquisição de uma viatura fechada com capota marítima, aquisição de três motos XRE, aquisição de uma máquina de recarga de munição, aquisição de um drone, realização, isso aqui é a parte mais importante, pessoal, olha só. Realização de concurso público para aumento do efetivo, ou seja, já está previsto os investimentos para 2019. Realização de concurso público para aumento do efetivo, né? Então ele vai também realizar o curso de tiro e armamento, né? Para o posto funcional e também aprovação do PCCS da categoria. O que é que é o PCCS da categoria? Isso aqui é o plano de cargos e carreiras, ou seja, é mais dinheiro no bolso, mais estabilidade, mais trabalho, né? É um trabalho melhor pro pessoal da guarda de lá. Virando a página aqui, a gente pode ver que também eles vão investir na criação do centro de formação da Guarda Civil Municipal, capacitação do efetivo da Guarda Civil para o manuseio da Espingarda Calibre 12, né? A famosa escopeta Calibre 12, né? Vai ter capacitação para motopatrulhamento, capacitação para agente de trânsito, vão pagar a empresa Condor, né? Que é a empresa que tem a arma de eletrochoque, vão fazer a permanência da Guarda Civil informatizada, aquisição de 37 coletes balísticos nível 3A. Ou seja, aqui também ele já vai dar uma dica de quantas vagas vão ser mais ou menos para esse concurso, né? Tá querendo comprar mais 37 coletes balísticos. Na minha opinião, isso aqui foi uma dica de quantas vagas vão ter nesse concurso. Acredito que vão ter cerca de 30 a 40 vagas nesse concurso. Felizmente são poucas vagas. Mas aí você estudar, estudar bem e se dedicar, ter força de vontade, cara, essa vaga é sua, tá? Então vão comprar mais sinalização das motos e também vão alugar rádios de comunicação, né? Além disso, notícia importante também, vão tentar fazer a aprovação da GAP, que é a gratificação de atividade policial no valor de 60% em cima do salário base. Ou seja, o salário deles vai aumentar ainda mais 60% em cima do base. A aquisição de terreno na construção do estante de tiro da Guarda Civil, né? Ou seja, o guarda não vai mais precisar pagar, alugar um estante de tiro. Eles vão criar lá um estante de tiro para os guardas, né? A aquisição de equipamentos de CDC, né? Que é o controle de chuva civil, como o pilotão de choque, né? O batalhão de choque da guarda, né? Como o GOI aqui em Fortaleza. As armas usadas lá pela Guarda Municipal de Pacaju são as pistolas, né? Da marca Taurus, modelo TH380, calibre 380. O funcionamento dela é semi-automático. É uma arma muito boa, com capacidade de 18 tiros, mais um, né? 18 no carregador, mais um na agulha. Então são, ao todo, 19 disparos que ela pode dar a cada carregador. Cara, então é uma arma muito boa. Uma arma nova da Taurus. Recomendo bastante. Arma excelente. Acho que todo mundo queria saber, né? Que a questão do salário, né? Quanto é que ganha o guarda municipal lá em Pacajuiz? Na minha opinião, a guarda municipal lá de Pacajuiz é uma das guardas mais estruturadas do Brasil e, com certeza, é uma das mais bem pagas. O salário inicial lá é o seguinte. O mínimo, o salário mínimo, mais 83% da gratificação de G e G e M, mais 40% de risco de vida, mais 30% do vale-refeição, mais 25% do adicional noturno e quem trabalha na viatura ganha 15% se for o componente, algum componente, e mais 20% se for o comandante. Além disso, ainda vai ter a GAP. O que é a GAP? Que eu acabei de falar, né? No slide anterior. Gratificação de atividade policial. Que corresponderá a mais 60% do salário base. Então, se você for fazer as continhas aqui, o salário inicial da guarda municipal lá de Pacajuiz gira em torno de R$3.500 a R$4.000. Isso, o inicial, tá? Podendo crescer, né? E até não sei quanto, mas ainda tem perspectiva de crescimento lá dentro, né? Que você vai subir de patente, a cada ano aumenta o seu salário mais um pouquinho. Se você tiver graduação, aumenta mais um pouquinho. Se tiver pós-graduação, aumenta mais também. Entendeu? Então, realmente é um salário muito bom. Então, galera, esse aqui é meu vídeo sobre o concurso da guarda municipal de Pacajuiz. Quem gostou, dá o like aí, se inscreve no canal. E vamos lá, galera. Vamos estudar com força. Força e honra pra todos. Tamo junto. Valeu!